e aí galera tudo certo tudo beleza com vocês bem vindos ao canal viver games hoje aí no bng drive eu tô aqui com o nosso super carro tá nas partes dos tubos ou seja o tubo mortal com o super carro é isso aí nós vamos enfrentar uma série de tubos tá com super carro normalmente se faz esse tipo de desafio aqui com carros mais altos jips é caminhonetas essas coisas assim mas nós vamos tentar fazer isso com super carro é isso aí nada demais vai ser difícil não vai ser muito fácil né então bora lá né e já nem entra aqui e aí e aí e aí vai ter que bem na manha aqui já começamos destruindo tudo em sem sobrar muita coisa dele já coitado é isso aí mano se vocês estão gostando do canal não se esqueçam tá se inscreva no canal deixa o like aciona o sininho de notificações e perceber os vídeos novos se sai fechou vídeo novo de segunda a sábado tá e meu canal de live está na descrição caraca já no primeiro trecho a gente já chegou assim ó arrebentado em salvar e vamos para o segundo trecho né cara subir nesses tubos não é fácil velho e eu acho que ele não tem como subir nesses tubos aqui já dá uma resinha mais e agora vou embalar e sobe ae subiu nossa senhora é difícil não é fácil vai e agora que que vai dar de ruim aqui nossa andar dentro do tubo é fácil problema é subir no tubo né subir no tubo é complicado e mesmo no tubo ele arrasta para os lados faz o tudo mais uma vez chegamos com ele detonado tá saindo até fumaça aí do radiador da frente né ok vamos ver se aqui eu consigo subir sem destruir muito carro né porque tem esse vãozinho ali ó força peraí e ele traciona nas quatro a vermelha traçou nas quatro cara não fazia ideia que vermelha traçou nas quatro e esse é mais difícil que eu pensei nada fácil peraí 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 nós vamos dar um jeito nós vamos dar um jeito nisso e ai se eu tentar ir de ré primeiro e pode ser que de ré e eu consiga quase sair da pista ali e pode ser que de ré eu consiga subir mais fácil e a caraca vai tia Nossa, é muito difícil subir nos tubos Eita, não rolou Bom, subiu, subiu Agora vamos ver se eu dou conta de continuar, né? Ai, esqueci desse detalhe O que é isso? Peraí, peraí Ah, quebrei tudo, tá tudo quebrado o carro É, ele não deu conta Sobe, aí, subiu, subiu Agora Aí Tá, tamo indo, tamo conseguindo Ai, 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 deixei o carro capotar Carro se perdeu Ih, a roda da frente nem gira Vá Aí Não Quase que eu saí do tubo Pá, sair do tubo é bronca Nossa, é sério que tu vai deslizando daqui até lá, assim Tá bom Bom, a gente sabe que pra subir no tubo agora tem que vir no embalo Senão ele não sobe Caramba Ah, quebrou de novo É Não rolou Infelizmente um super carro não é páreo para os tubos Bom É isso aí Botamos ele à prova Não deu muito certo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu Opa Valeu e até a próxima Tchau 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 Obrigado.